Vamos trazer momentos das comemorações dos oito anos de atividades da FEPRAF, a feira que acontece na Praça Manuel Varenga e nós, como site, não poderíamos deixar de estar presentes, visto que desde a primeira edição estamos juntos divulgando e promovendo as ações da FEPRAF. Vamos acompanhar, então, momentos na Praça Manuel Varenga neste sábado, dia 30 de outubro de 2021. A palavra para a Clarícia, para ela conversar um pouquinho sobre o trabalho que vem sendo realizado na FEPRAF durante esses oito anos. Não esquecendo também agradecer a presença do Juliano, do Instituto Federal de Tampinha, a Lantara, que é professora de gabinete, que é diretor, que é uma pessoa que vai nos ver aqui. E hoje é um dia muito feliz para todos nós, para todos nos esperamos. E oito anos são oito anos de caminhada, de luta, então se a gente for pegar e realizar toda a dúvida que a gente já passou a gente na FEPRAF, e vamos precisar, estamos bem novos que estamos aqui. A nossa FEPRAF agora está aqui um pouco diferente, quando ela começou, a história dela começou com 16 famílias, e ao meio do caminho dos oito anos foram se perdendo, foram desistindo, parando com a FEPRAF. Mas aqui hoje ainda nós temos eu, e o meu esposo aqui, a Clarice, o João Roberto, a Dona Inês da Canela, a Selma da Morinha, a Closbana de Valém, o seu Neri Leolong e a Dona Terezinha, que ainda continua fazendo a bandeira também, e nós aqui, agora temos o artesanato, a Franciele, que está participando do artesanato aqui do nosso também. Então, devido à pandemia também, nos separou um conflito, nós estamos aí. E eu queria deixar uma mensagem bonita aqui para vocês, eu não tenho o que ler, não tenho o que falar, mas eu não vi essa mensagem, essa é muito bonita. Então, eu quero deixar essa mensagem para todos nós, esperanças e os amigos que sempre estão aqui conosco. Não confundir o verbo esperançar com o verbo esperança do verbo esperar. É preciso ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. A esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar não é desistir, esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com o outro, para fazer do outro jeito. Esperar, esperança é a capacidade de olhar e reagir àquilo que parece não ter saída. Por isso, é muito importante, em vez de esperar, temos o mesmo é que esperançar, que não é esperar. Então, isso é uma... eu achei isso na internet, é do Paulo Freire, e eu achei muito interessante. Então, nós não podemos só esperar, nós temos que esperançar. Então, quero pedir para todo mundo nos ajudar a ter mais esperança, que a nossa feira conseguia, conseguimos completar mais dois anos, mais vinte anos, enquanto consultivo, e que as nossas pernas nos aguentaram. Muito obrigada. Obrigada a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Assim como a Fran, eu acho que eu sou uma das integrantes mais novas, desde que assumi a Secretaria da Agricultura. Mas eu tive a honra de acompanhar o trabalho da FEPRAF e também do Instituto Federal da Roupina, onde eu era produtiva. Enquanto secretária da Agricultura, eu entendo que o papel do poder público também é auxiliar que ações como essas, que visam o crescimento, desenvolvimento e a manutenção das pessoas na atividade rural, é não só uma obrigação, mas um dever do poder público. Sei que algumas de nossas ações, às vezes ainda são pequenininhas, certo? De tudo que vocês precisariam, certo? Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai tentar, sempre que possível, usar os meios para a manutenção da feira e para o crescimento individual de cada uma das famílias. Essa semana a gente teve a honra de entregar o Certificado da Agricultura do seu reouro. E eu espero também poder entregar para cada um desses ferrantes que são aqui, um Certificado de Águia de Lúcia. Porque eu entendo que nós temos que também incentivar vocês a crescerem. Vocês têm condições, vocês têm capacidade também para expandir a lei da feira. Não que a feira não seja importante. Então, mais uma vez, que eu agradeço a oportunidade de estar comemorando esses 8 anos com vocês. Espero que vocês cheguem a muito mais para isso. Em 1h16, 20 e 30. E dentro do possível nós vamos ser sempre a parteira de vocês e estar auxiliando para que vocês tenham um espaço de comercialização cada vez melhor e também ter perfeitas para dentro das atividades que você se envolver. Muito obrigado. Quer dizer que você é materno, presidente intensado nesse trabalho juntamente com os feirantes e a Clarice, nossa presidenta, governanta dos feirantes, quero aqui parabenizar a todos vocês por esse trabalho. Nós, de publicatismo, somos hoje o segundo maior produtor de soja do Rio Grande do Sul. Dizer, senhor prefeito, a nossa secretária, continue esse trabalho na agricultura familiar. Além desses belos produtos, nós precisamos cada vez mais incentivar os pequenos produtores que continuem os trabalhos na agricultura familiar. Isso é importante porque isso traz emprego e renda para a população, sem falar a qualidade de vida. Então, esses oito anos que está se parabenizando hoje, Clarice, que vem muito, muito mais antes, com certeza, de certeza, que o nosso poder executivo estará junto para colaborar o que é necessário para o crescimento dos ferramentas educativas. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a cumprimentar ao presidente da Câmara de Vereadores, a Doutora de Vereis, a minha esposa, a Ana, nosso secretário da Agricultura, a Marisette, a Marisette, a Marisette, representando todos os gerantes que estão aqui, ao Juliano do Fargo, ao Caio, nosso amigo Caio, ao Negrino, a galera da NET e a todos aqui presentes. É um prazer para nós estarmos hoje representando o Poder Público de Unicacia. Principalmente nesses oito anos de muita luta de vocês. A gente sabe que não é fácil. Sol, chuva, vento, frio. Só quem vive a realidade sabe o que passa. Mas nós temos a obrigação de estar ao lado de vocês. Podem contar que o Poder Público, sempre que precisar, nós estaremos juntos com vocês. Muitas histórias saíram sobre a minha pessoa. Mas com o passar do tempo vocês vão conhecer quem realmente o Bernardo é. Sou companheiro de todo mundo que quer que a nossa cidade, nosso município cresça. Estamos juntos, junto mesmo, para o desenvolvimento da agroindústria, dos pequenos produtores e dos gerantes. Podem contar com a gente sempre. Muito obrigado a todos, tenham um bom fim de semana. Para a gente agradecer a todos os prefeitos, né? Que nós precisamos realmente do apoio do governo público, das parcerias. E dizer que em muitos países já está faltando o alimento. Então que a gente incentive cada vez mais a agricultura familiar, as pequenas agricultores, a produzir para que no nosso município, no futuro próximo, não falte o nosso alimento. Agradecer a todos, né? E boas cobras a todos também, né? Bom dia para vocês. Aí, então, trouxemos as manifestações na manhã de sábado, durante a solenidade comemorativa aos oito anos da FEPRAF, Agricultura Familiar em Festa, este evento, então, que marca o trabalho desta equipe. A gente, né, como pessoa, como mídia, sempre divulgamos a FEPRAF desde o primeiro dia. Na verdade, desde as reuniões, algumas reuniões, a gente participou também, divulgando e promovendo esse produtor, né? Que traz lá da pequena propriedade o alimento para a nossa mesa. O site, na época, a gente estava aí com um trabalho na rádio e também num jornal, além do site. Hoje, a gente continua acentuado na divulgação, através dos nossos sites, através das mídias sociais, áudio, vídeo, podcast, textos, fotos, sempre valorizando a comunidade castilhense, a comunidade da agricultura familiar, as entidades da nossa cidade. Estamos no dia a dia, sempre que possível, presente, quando não possível, recebendo material desses amigos para continuar divulgando e promovendo as ações de Júlio de Castilhos. Torcemos muito, com certeza, para que tudo sempre continue avançando. Então, vamos lá.